E aí, gurizada, aqui é o Pampa e mais um gameplay, mais um episódio de LEGO Jurassic World. Finalmente estamos de volta à Ilha Nublar, finalmente estamos de volta ao Parque dos Dinossauros, né, ao Jurassic Park. Então vamos continuar as nossas aventuras aqui no jogo livre, né. Este é o 43º episódio do jogo e 6º episódio em jogo livre. Vamos continuar a nossa busca por 100% do jogo, certo? Estamos aqui com o Nick e com a Ellie e vamos resolver as coisas agora. E antes da gente resolver, eu peço pra vocês que cliquem no gostei aí, quem gosta da série, quem quer que a série continue. Porque isso ajuda a divulgar o vídeo e mais pessoas assistem. E com isso, mais pessoas dão like e mais pessoas assistem. E assim a série vai continuando, certo? Então, gastem dois segundos aí, dê o likezinho, que daí fica tudo ok. Beleza, galera? Então vamos em frente. Nós temos algumas coisas pra fazer nessa área. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Bom, deixa eu recapitular o negócio do episódio passado que foi meio confuso, né. Aqui eu já fiz tudo, né. Sim. Já fiz tudo que tinha pra fazer aqui. O problema aqui foi... Na fase, né. É. Falta os dois minikits. Por quê? Porque eu acabei entrando num lugar que não era pra entrar e tinha que ir pra outro. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos deixar isso pra depois, pra gente não repetir o mesmo cenário do episódio passado. Vamos deixar isso mais pra frente e depois a gente complementa, certo? Nós vamos fazer o seguinte, então. Aqui nós temos uma corrida, uma foto e quatro peças douradas pra achar. Certo? Então vamos fazer isso hoje. Vamos começar consertando aquele negócio ali, ó. Vamos começar consertando isso aqui. Que o niki aqui, eu acho que... Ah, o niki não tem... O niki só arromba. Quem conserta tem que ser... Quem é que consertava? Deixa eu pensar. Quem é que consertava? Pode arrombar. Pode consertar. O cárter. Olha só o cárter. O cárter é tipo o niki, só que ele também conserta. Ele arromba e conserta as coisas. Beleza, então vamos lá. Conserta na base da bancada. Como é que é isso? Tá, achamos aqui uma peça dourada, beleza? Tá, agora vamos analisar. Deixa eu ver aqui de novo. Bloco de ouro. Definir como destino, sim. Tá, onde que... Onde que ele tá? Hã? Aqui em cima? Olha onde tá o negócio ali, cara. Como é que a gente vai subir ali? Talvez aqui, regando? Isso aqui é uma planta regável? Não. Se fosse regável, não dá pra quebrar. Como é que a gente vai subir ali, cara? Vamos ver se a Ellie sobe aqui pelo foguinho. Aham! É pelo foguinho aqui. Cuidado pra não se queimar aí, minha filha. Aí. Achei. Mais uma peça. Beleza. Tá. Vamos procurar no mapa o que nós temos mais aqui. A gente tem... A foto aqui. Sim. Vamos lá. Tirar a foto. Ó, o verdezinho. As peças guias verdes são as do jogo livre, né? Cadê o negócio? Tá aqui, ó. Ah, tem que quebrar as coisas aqui. Ok. Ué? Ah, tem que desenterrar? Ok. Então vamos trazer um cara aí pra desenterrar. Pode ser o Alan mesmo. Beleza. Ah não, isso aqui não é desenterrar. Isso aqui são cipós que estavam presos. Ok. Tá, agora pode montar o tripé. Eu pensei que era uma coisa pra desenterrar, mas na verdade eram cipós ali que estavam amarrando aquelas peças do tripé. Ok. Deixa eu pegar as moedinhas aqui. Um cara pra tirar foto pode ser o Nick. Vamos ver o que que é. Olha os dois caras arrombadores. Olha só. Olha as ferramentas nas costas. É. Bom. Vamos tirar foto então. Nossa, deu uma certa... É, tirou foto do portão lá do Jurassic Park. Deu uma certa... Queda de luz aqui agora. Quero que não tenha afetado no vídeo aí. Que eu tô gravando, né? Tá. Deu um... Uma piscada aqui no... No meu estabilizador. Ok. Onde que... Ah, isso aqui é um evento, né? A fuga dos galimimos. A gente não vai fazer isso aqui. Tá, como é que eu desmarco isso aqui? Eu não quero mais marcar aquilo ali. Eu quero marcar a corrida. Ah, tem outro bloco de ouro. Sim. Hã? Ele tá ali? Ele é recompensado. Ah, ele deve ser a recompensa da corrida, né? Ok. Tá, mas pra corrida a gente vai precisar de um veículo, creio eu. Onde que a gente spawna? Aham, aqui tem. Vamos spawnar um veículo legal aqui. Vamos ver. O que que a gente podia usar nessa corrida? Viatura do Jurassic Park enferrujada. Não. Comando da Ingen. Olha, é um veículo militar praticamente. Vamos com esse negócio. É um Hummer, olha só. Sensacional. Vou entrar nesse negócio aqui. Vambora. Sai da frente agora que eu tô com um Hummer. Olha o tamanho do negócio. Pera aí que eu vou manobrar. Pera aí, meu filho. Agora... Olha isso. Subindo o negócio. Ok. Pera aí que eu... Agora eu tenho que manobrar pra poder entrar. Acho que eu peguei um veículo grande demais, cara. Nossa, o cara ficou aqui. Ah, eu tenho que apertar o B, né? Pra... Sai daí, meu. Tá loucão. Vambora. Ó, alinhou. Partiu. Vambora. Ah, será que eu não peguei um veículo lento demais? Mas tá indo. Vambora. Corrida de Hummer. E eu vou pegando umas moedinhas ainda. Olha, viram uma peça dourada ali à esquerda? A gente, de repente, pode pegar ela também hoje. Vambora. Aqui é o cercados. Eu não sei quem é que me falou. Ó, tem outra peça dourada aqui. Eu não sei quem me falou que a gente vai botando os dinossauros aí nos cercados. Vamos fazer tudo isso. Tô dando um rolé muito louco aqui. Passamos naquela parte, né? Do... Do tiranossauro. É, a gente vai fazer a volta aqui, né? Tá de boa. Ó, vocês estão vendo aí pelos lados aí, né? Um monte de coisa que tem pra fazer. Olha, aqui tem... Os pompes. Olha, tem barra ali. Tem um daqueles dutos que só os pequenos entram. Foi bom a gente fazer essa corrida que a gente já deu uma olhada aqui nas coisas que tem pra fazer. E aí está. Sim, era a peça, né? Era a peça que tava ali, ó, no último negócio. Beleza. Olha só que massa. Tá, agora... Deixa eu analisar o mapa aqui, meu. Nós fizemos a corrida que tinha, a foto que tinha. E aí pegamos as quatro peças douradas que tinha. Beleza. Então essa área aqui já era, né? Nós temos uma outra área aqui e uma outra área lá. Será que a gente vem nessa aqui? Vamos dar uma chegada aqui, então, ó. À esquerda aqui, ó. Olha o tamanho do cara perto desse veículo. Cuidado aí, meu. Mas por que a peça fica ali ainda, ó? Eu acho que é porque dá pra repetir, né? É, eu vou te atropelar sempre. Deixa de ser louco. Não te mete na frente do negócio aqui. Ahn... Onde que é o negócio? Aqui. Beleza. Vamos fazer o... Deixa eu estacionar o meu veículo aqui. Sensacional. Vamos fazer o negócio aqui pra marcar, né? Aí, marcou. Beleza. Vamos dar uma olhada no que nós temos aqui. Aqui nós temos um funcionário em perigo. Seis peças douradas, mas eu já peguei uma, então são cinco. Então são cinco peças douradas e um funcionário em perigo. Beleza. Vamos fazer isso aqui, então, também. Né? Vamos já avançar bastante nessa área aqui. Vamos começar por aqui, ó. Sim. Vamos definir como destino. Beleza. É pra cá. Eu já tô vendo que tem ali um vidro. Então nós vamos precisar de... Esse cara aqui. Vamos comprar esse cara aqui. Esse aqui é o Denis. O Denis é o cara que desligou a energia no primeiro filme, né? Vamos comprar ele. Esse cara só pensa em comer, esse maldito. Beleza. Tá comprado. Sai fora daí agora. Sai, senão eu já te dou a pancada. Não dá. A peça tá ali, ó. A gente precisa de uma gritadora. Pode ser Alex. O Denis até se apavorou ali do lado. Beleza. Pegamos mais uma peça dourada aqui. Olha, tem um negócio ali roxo, meu. Eu quero pegar ali porque eu quero fazer uma grana. Deixa eu ver. Sim, cara. Tu que vai ficar aqui, ó. Ué, esse negócio aqui não funciona mais? Ah, funciona. Será que com o peso da Alex, leva o cara? Olha, ela caiu sentada no negócio. Ok, ela só não cai, meu filho. Eu quero pegar isso aqui, ó. Pronto. Só isso aqui que me interessava. Me interessava porque isso aqui é 10, né? Tá. Agora, vamos no próximo negócio que tem aqui, ó. Beleza. Eu não sei como é que a gente sai direto. Eu sempre tenho que sair do mapa e sair e sair de novo. Tá. Cadê o negócio? Ah, é aqui embaixo. Ok. Eu me lembro que aqui tem uma pontezinha. Tá. Como é que a gente faz? Ah, tá. Isso aqui tem que consertar. Ok. Então esse cara aqui mesmo já vai consertar. Dá umas pancadas, dá um chute no negócio e conserta. Aí, de boa. Tá consertado. E aqui está a pecinha. Beleza. Quem aqui tá lá pulando? Ah, é. O negócio pra spawnar os dinossauros ali. O que é isso aqui, meu? Tem uma máquina estranha ali, mas a gente não vai ver isso aí hoje. Vamos deixar esse miolo aí pra outro episódio. Eu vou ver se eu começo a fazer vídeos dessa série com mais frequência agora, tá? Então, provavelmente hoje é sexta, né? Então, provavelmente domingo tenha um episódio também aí pelo meio-dia, beleza? Então, fiquem atentos nisso. Tá. Vamos pro próximo negócio. Olha só. Tem um negócio aqui, ó. Na montanha. Como é que a gente vai subir? Sei lá. Olha a habilidade da Alex com essa bolinha. Ok. Tá. É... Pra onde que é? Ué. É pra cá? É pra cá mesmo. Isso aqui nós temos que fazer o quê? Ah. Temos que arrombar. Ok, já vou pegar isso aqui tudo. Aqui a gente precisa... Ah, é lá em cima. A gente precisa da nossa tia aqui, né? Porque tem o sinal ali de Wi-Fi. Então, aqui está ela. A tia Derdri. É a Derdri? Não, é a tia Claire. Não é a... Eu estou confundindo as mulheres. Puxou ali o tablet. Analisou o negócio. E... Largou uma escada. Beleza. O que é que aquela Derdri faz que eu não me lembro? Eu olho ali. Peguei o negócio aí de cabeça aqui em cima. Beleza. Deixa eu ver... Deixa eu ver o que que é a Derdri. Não, 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 não. O que que a Derdri faz? Que eu não me lembro. Pode usar objeto de agilidade. Lego, sim. Ela é mulher e pode destruir... Ah, ela... Ela só tem os poderes de mulher, de agilidade e de grita. Ela não tem nenhum poder muito especial que nem o da Claire aqui, né? Tá. E agora temos outro bloco de ouro ali. Ok. Que é... Ah, esse aqui é um pouco mais complexo, né? Porque esse aqui a gente tem que... Ah, eu entendi já. A gente tem que descer... Quer dizer, descer não. A gente tem que atravessar com um personagem pequeno. Pode ser o Eric mesmo. E depois lá a gente tem que trocar por uma mulher pra ela poder usar as barras e alcançar o objetivo, né? Ok. Não, não era pra fazer isso, meu filho. O cara... O cara tá sempre querendo ficar invisível. É só... Ah, entrar aí, ó. Beleza. Não, só não cai. Agora aqui... Nós temos que trocar por uma personagem feminina. Vai ser quem? A Claire? Não, vai ser Alex. Ah, não. Eu não posso trocar por Alex porque Alex tá aqui junto comigo, droga. Ah, e o carinha desceu. Parabéns pra mim, né? Agora eu vou ter que entrar de novo. Droga. Alex não pode ser. Tem que mudar pra outra que não tá ali. Tá, vai ser a L. A L consegue? A L consegue. Aí, ó. Olha a habilidade. Até muda de lado. As Olimpíadas estão chegando, né? Então é melhor a gente já fazer um treinamento. Nota 10 nas barras assimétricas. Já pega aqui, ó. Uma moedinha azul também. Beleza. Deixa eu ver aqui como é que tá o negócio agora. Falta o funcionário. Falta um negócio de ouro ali. Um bloco ainda. Tá, o funcionário já vi onde tá. E o bloco eu não tô vendo. Será que é esse aqui? Aqui ficou meio confuso porque tá meio misturado aqui. Será que é esse bloco aqui? Bom, vamos fazer o funcionário primeiro. O trabalhador em perigo. Ah, é. Deixa eu ver. Ah, não. O trabalhador em perigo já dá o bloco de ouro. Ok. Entendi. Beleza. Então. Deu um saltão louco e vambora. Vamos lá com a L. A L é a nossa regadora oficial, né? É pra cá mesmo o negócio? É. Onde é que tá o trabalhador em perigo? Funcionário em perigo? O que é isso aqui? Tinha uma coisa ali que parecia meio misteriosa, mas não era nada demais. Ah, tá aqui. Ah, olha só. O trabalhador em perigo tá cercado pelos compis. Então. A gente vai ter que afugentar aqueles compis com o... O cara que tem o xixi do tiranossauro, lembra? Exatamente o Eric. Vou jogar esse negócio lá nesses caras aí, ó. Segura essa onda. Não seguraram, se mandaram. O trabalhador em perigo. O cara tava triste e depois ficou feliz. E aí ganhei a... Ganhei a peça que faltava. Motorista do Jurassic Park. Ah, é só 10 mil. Então já vou te comprar também. Beleza. É isso aí. Olha o cara, mete uma correria de repente. Olha isso. Tá. Deixa eu ver aqui agora qual é a nossa situação. Eu vou viajar pra cá. Dá pra gente viajar? Dá. É mais rápido do que andar isso aqui até aqui. Se bem que não adiantou muito, né? Olha só. Eu vou comprar um veículo aqui. Ó, o negócio tá lá de novo, ó. Dá pra gente ficar farmando eternamente o negócio. É só carregar mapa. Eu vou comprar já um outro veículo. Qual que pode ser? Deixa eu ver. Bug Jurássico. É esse aqui mesmo. Carregou. E aí? Olha só o negócio, meu. Olha só. O cara parece até os caras do jogo do Mad Max, né? Uns óculos, uma máscara e um bug muito louco. Já que hoje vai ter vídeo do Mad Max também, já vamos pegar um veículo assim, né? Certo, galera? Eu acho que eu vou ficar por aqui nesse vídeo, então. A gente já deu uma avançadinha aqui. Depois, domingo, a gente continua no jogo livre, então. E o meu telefone tocou. Certo, galera? Vamos ficar por aqui, então. Não esqueçam de clicar no gostei, que ajuda na divulgação do canal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, que eu tenho que atender o telefone. Tchau, galera!